Este jovem, o primeiro S2000 que me traz, é um turbo, eu ainda não comecei a andar com ele, já estou todo burrado. Porquê? Porque a malta diz que isto, se vira o dono da origem, eu não quero nem pensar turbo, e acho, e aí a diabo, e aí a diabo, só mais um cheirinho, só mais um, antes de coiso. Sim senhor, o barulho, o barulho, o barulho, mas é que isto está a low boost, isto está a low boost, 0.9, mas às vezes é um bocado confuso. Eu gostava de saber usar o carro aqui, mas não vou usar, não vou usar, porque isto vira-se ao dono. Bem, assim que ele enche e desvouca, aquilo é um pouco de coiso, que aí, ele se desvouca, ele se desvouca, ele se desvouca, eu não sei. Olha o vejo que é, isto tem que ser com calma, isto é muito bruto. Olha, fala-me de mecânica, vamos para a mecânica, passou, o que é que isto tem? Eu posso usar o teu gosto? É, puxei. Está o meu também, 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 é a linha, espetá-la. Um voltinho à pendura, a puxar-te primeiro, não é? A descendo, não é? Está bom, está bom, olha a rotunda! Olha a água tudo! Não sei se temos peixe mas caralho! Não digas velocidade!